Usopp sempre foi um membro fraco do Chapéu de Palha, ele sempre quer fugir de suas batalhas e raramente ele se mostra confiante frente a um inimigo, porém na verdade Usopp é muito mais forte do que todos nós pensamos, então nesse vídeo eu vou te mostrar o verdadeiro poder escondido de Usopp, então fica aqui comigo que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e Usopp sinceramente é um dos personagens que eu mais gosto de One Piece, e por isso eu costumo analisar bastante quando ele aparece, e sinceramente Usopp tem um potencial gigantesco, muito maior do que até ele mesmo pensa. O único problema do Usopp é falta de confiança, porque um poder latente gigante ele tem, assim também como você que tem um dos maiores poderes de todos e não usa, o poder de deixar o seu like no vídeo, esse é um dos poderes mais fortes de todos, então aproveite e use ele deixando o like no vídeo. E com isso, vamos então agora para a Força Secreta de Usopp. Usopp, desde a primeira vez que entrou na tripulação, ele já foi considerado o mais fraco do Chapéu de Palha, sua personalidade medrosa sempre fez ele fugir de seus inimigos e até mesmo ser subestimado muitas vezes, afinal, se nem ele mesmo acredita em seu próprio potencial, porque seu oponente acreditaria. Desde que foi apresentado, Usopp tem sido covarde, conhecido por mentir constantemente e gosta de contar histórias fantásticas para amigos e estranhos, as suas famosas mentiras. Ele é geralmente visto mais como um alívio cômico do Chapéu de Palha, mas apesar de sua disposição covarde, ele é altruísta, compassivo e se esforça para se tornar um grande pirata, e também para sempre estar melhorando. Ele também trabalha duro para manter a tripulação segura e ajudar seus colegas de tripulação a realizarem seus próprios sonhos. No início da história, Usopp era um dos personagens mais sentimentais de One Piece. Ele chorava ou perdia paciência em momentos de estresse muito facilmente. Ele se assustava e ficava ansioso e inseguro de frente a qualquer perigo, principalmente quando se deparava com um oponente na sua frente. Seu alter ego, o rei dos atiradores Sogeking, era algum dos únicos momentos em que Usopp realmente mostrava sua verdadeira bravoura. A máscara lhe dava confiança e coragem. Quando ele a colocava, ele assumia o posto de rei dos atiradores e tinha que manter seu gigantesco orgulho. Antes do timeskip, Usopp enlouquece por se juntar à sua tripulação na luta dentro da Casa de Leilões Humanos em Sabaori. Porém, em seu retorno ao arquipélago Sabaori, ele não demonstra medo em entrar em batalhas e até mesmo vir as costas para seus oponentes enquanto conversa tranquilamente com a Nami. Usopp começou a perceber que embora ele fosse um dos membros mais fracos da tripulação, seu papel como atirador do bando e membro de apoio o tornava mais valioso do que ele pensava. E isso mudou um pouco sua maneira de agir, apesar dele ainda não considerar ter realizado seu grande sonho. Em Little Garden, Usopp conheceu aqueles que seriam sua maior inspiração, os gigantes Dory e Broggy. Usopp ficou fascinado com o orgulho de guerreiros dos gigantes, lutando em um duelo ano após ano sem nem mesmo se lembrarem mais do motivo. No final, eles apenas queriam vencer e voltar com o orgulho de um campeão. Isso inspirou Usopp que decidiu naquele momento que seu sonho era se tornar um bravo guerreiro do mar. Mesmo que um dia eu perca tudo o que eu tenho, e no meu leito de morte sozinho em uma ilha deserta, eu ainda me orgulharei da minha vida. E nos meus últimos instantes, eu direi. Sou Usopp, o bravo guerreiro dos mares. Usopp já provou várias vezes que ele já é um bravo guerreiro dos mares. Ele atualmente navega ao lado de Luffy em uma tripulação Yonkou. Ele possui uma recompensa de meio bilhão de berries e já demonstrou várias vezes a sua coragem. Como quando desafiou seu capitão em Water 7 e mesmo sabendo que não teria chances de vencer, ele lutou firme e deu o seu melhor. Ele provou ser um ótimo estrategista e que não apenas de força é feita uma batalha. Porém, é inegável que Usopp ainda não está no seu auge de força. Apesar de estar um pouco mais confiante após o timeskip, ele continua sendo o mais covarde do bando, o que é normal se tratando de um humano. O Oda já revelou que planejou Usopp como o mais fraco do bando para ele ser o mais próximo de um humano comum dentro do chapéu de palha. Porém, isso não quer dizer que ele será fraco e covarde para o resto da vida. Se lembre que seu sonho é ser um bravo guerreiro do mar e para Usopp, um guerreiro tem acima de tudo orgulho e coragem. Uma das principais provas que Usopp tem um potencial gigantesco adormecido é seu próprio pai, Yasopp. Yasopp é um pirata da tripulação do ruivo e é considerado um atirador extremamente habilidoso, conhecido por nunca errar o seu alvo. Yasopp se gaba até mesmo de ser capaz de atirar nas antenas de uma formiga a 30 metros de distância sem prejudicar o resto dela. Luffy também afirmou que nunca o viu errar um tiro. Sua reputação era tanta que quando Shanks estava procurando por potenciais membros da sua tripulação, Yasopp foi o primeiro que ele foi atrás o convidando para seu bando. Além disso, Yasopp é um excelente usuário do haki da observação, possuindo até mesmo o haki da observação avançado. Ele é considerado uma ameaça até mesmo pelo próprio governo mundial, que o coloca como um dos membros mais poderosos da tripulação do Shanks. Então Usopp, tendo ele como seu pai, obviamente possui um potencial muito maior do que mostrou atualmente. Usopp já despertou o haki da observação básico, conseguindo ver a aura das pessoas e também enxergar de muito mais longe. Porém ele ainda precisa aprender a visão futura, o que é um aumento gigantesco para um atirador. Uma outra característica do Usopp que diz muito sobre seu futuro e seu real poder latente, é o estranho fato de que suas mentiras, que ele geralmente inventa para se gabar para as pessoas, sempre acabam se tornando realidade. Usopp vivia gritando em sua terra natal que piratas estavam chegando. E apesar de ser mentira, isso realmente aconteceu com a invasão dos piratas do gato preto, liderados por Kuro. Certa vez ele contou a Kai uma história inventada sobre lutar contra um peixinho dourado gigante e pousar em suas fezes, que eram tão grandes quanto uma ilha. Isso realmente se tornou realidade, quando eles encontraram com um enorme peixe dourado conhecido por consumir navios inteiros e até mesmo ilhas inteiras, produzindo fezes grandes o suficiente para formar uma ilha desabitada chamada Ilha Nanimonai. Ou até mesmo a mentira do Usopp quando viu o primeiro cartaz de procurado do Luffy no valor de 30 milhões, e disse que esse cartaz na verdade era seu, porque sua cabeça parecia um pouco atrás. E realmente logo na sequência, o Usopp ganhou sua primeira recompensa no exato valor de 30 milhões. E tem muitas outras mentiras que se tornaram realidade, que cabe um novo vídeo só sobre esse tema. Porém o foco aqui é em duas de suas mentiras. Começando com a sua clássica, eu tenho 8 mil seguidores atrás de mim. O Usopp atualmente ainda não tem 8 mil seguidores, mas ele realizou essa mentira de uma forma diferente. Um dos maiores poderes do mundo de One Piece é o de transformar inimigos em aliados. Luffy Bug demonstrou muito bem essa habilidade, porém o que eu não vejo as pessoas falando é que o Usopp também tem esse poder tão forte na série. Ele por puro acaso consegue influenciar as pessoas a serem seus seguidores. Já vimos isso desde a Vila Syrup, onde ele tinha seus garotos leais que sempre o seguiam. Vimos ele também transformando os Tontatas, que eram seus inimigos inicialmente, em aliados. Dizendo ser descendente de Noland, uma outra mentira que eu acredito muito ser verdade. Foi o Usopp também quem fez os dois gigantes protetores dos portões de Eneslob se tornarem seus aliados, e lutar contra a marinha junto com eles. E por fim, a maior prova disso foi quando em Dressosa, ele totalmente por acaso ganhou os créditos por libertar todos os brinquedos escravos, caindo no local diretamente embaixo de uma luz. fazendo com que naquele instante ele ganhasse muitos aliados que o nomearam o God Usopp. E esse é o exemplo perfeito de que o Usopp tem a habilidade mais poderosa de One Piece, o poder de fazer aliados onde quer que vá. Uma habilidade que está muito conectada à habilidade de um conquistador, ao Haki do Rei. O que não é por acaso, porque outra mentira que o Usopp já contou é que ele tinha Haki do Rei. E na verdade, o Usopp de forma indireta já mostrou realmente ter esse poder na história. Voltando à cena do Shanks entrando no navio do Barba Branco utilizando seu Haki do Rei, vemos qual efeito isso tem nas pessoas, com elas caindo e espumando pela boca. Agora, se você olhar para a perona após o Usopp enfrentar, você vai notar algo muito semelhante. Obviamente, houve outros fatores envolvidos, como o medo da perona, os insetos falsos que o Usopp jogou nela e o fato de seus fantasmas não funcionarem com ele. Mas se você olhar de uma forma um pouco mais objetiva, o Usopp nunca tocou nela. Ele destruiu a sua vontade. Ele enfrentou o seu próprio medo e como ela mesma estava cheia de medo, a vontade dele literalmente a subjugou. Esta é a essência de como o Haki do Rei funciona. Eu acharia isso apenas uma coincidência se tivesse acontecido apenas desta vez, mas isso acontece de novo na batalha contra a Sugar. O Usopp tinha acabado de enfrentar seu medo e pouco antes de fugir, ele confessou tudo e contou a verdade para os tontatas, mas ainda jurou salvá-los, apesar do fracasso certo. Ele então foi forçado a comer algo muito quente e com todos esses sentimentos acontecendo ao mesmo tempo, o Usopp faz uma careta e nocauteia a Sugar sem tocá-la, deixando ela caída no chão com espuma saindo pela sua boca. E toda essa experiência a traumatizou tanto que ele foi capaz de nocauteá-la novamente com apenas uma réplica de sua expressão. Então eu acredito que isso foi um aparecimento inicial involuntário do Haki do Rei que está latente dentro do Usopp. Assim como Luffy ativava o seu poder sem ter consciência de que realmente o possuía. E mesmo que esses acontecimentos com o Usopp não tenham sido causados de fato pelo Haki do Rei, ainda assim é um prenúncio gigante de que ele terá o poder de um rei no futuro. Afinal, o Usopp se tornará um bravo guerreiro do mar. Todos os usuários de Haki do Rei possuem essa vontade muito forte. Luffy tem uma vontade quase inquebrável, assim como Barba Branca, Big Mom, Shanks, Kaido, Zoro, Roger e todos os outros. E o Usopp, embora seja um covarde, tem uma vontade incrivelmente forte. Ele fica assustado quando vai lutar, ele tem baixa autoestima e ele não é muito forte. Mas todas essas coisas reforçam o quão forte é a vontade do Usopp. Ele tem medo de lutar, mas faz mesmo assim. Ele sabe que é fraco, mas ainda assim se mantém firme e entra em perigo várias vezes para salvar seus amigos. Como quando ele foi até a casa Frank recuperar o dinheiro, quando tentou distrair o Enel, mesmo sabendo que não teria chances, ou quando desafiou o Rob Lute para salvar o Luffy. Não é preciso ter força para ter as qualidades de um rei. Apenas é preciso ter orgulho de si mesmo e a coragem de continuar lutando pelo seu sonho e de seus amigos. Tudo o que precisa é de uma vontade forte. E eu diria que por causa do Usopp constantemente tendo que superar seu medo e caminhando sempre de frente contra inimigos poderosos para ajudar seus amigos, ele com certeza tem uma das vontades mais fortes de todo o One Piece. E bom galera, o Usopp é muito mais forte do que a gente imagina. Eu acredito que ele tem sim um haki do rei ainda não despertado. E que ele também tem a habilidade mais forte de One Piece, a de fazer aliadas. Então eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, eu peço para você deixar o seu like, que essa é uma ajuda muito grande que você pode dar aqui para o canal. E também se inscreva no canal e ative o sininho para assim você não perder nenhum novo vídeo. Porque estando inscrito, você vai receber todos os novos vídeos de teorias, curiosidades e análises. Então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima. E até a próxima.